Aí ele vai para a penitenciária e lá tem o grupo do pessoal da Bíblia e eles começam a introduzir a Bíblia para ele, aí ele começa a entrar no azul Jesus me salvou, aí ele vai naquele esquema, vira evangélico dentro da cadeia e muda, ele evolui com a Bíblia, aí ele sai de lá, ele vira empresário e já vai para outro nível Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo quando terminar diga assim, eu nunca aprendi tanto em um dia O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada Mas aqui tem as condições de vida, aqui tem as capacidades mentais e cerebrais você vai evoluindo, por exemplo, vou dar um exemplo para você Aqui, por exemplo, está a tribo, o cérebro da tribo é diferente do cérebro do cowboy O cowboy, ele saiu da tribo, ele é um rebelde, o cérebro dele mudou a constituição Ele abandonou a tribo e virou rebelde, montou no cavalo dele e foi embora Ele é preso porque ele cometeu um crime, aí ele vai para a cadeia Alguns dos cowboys que foram para a cadeia, eu estou dizendo que o cowboy metaforicamente Hoje o cara, ele pode estar em uma moto, ele tem aquele espírito de cowboy, ele não tem sentimento de culpa Aqui, o cérebro não tem sentimento de culpa não Ah, pelo amor de Deus, eu sou pai, não mata não, porque eu tenho muitos filhos Está bem aí, eu vou matar do mesmo jeito Ele não tem sentimento de culpa Ele não gerou nele ainda Aí ele vai para a penitenciária e lá tem um grupo do pessoal da Bíblia E eles começam a introduzir a Bíblia para ele Aí ele começa a entrar no azul Jesus me salvou Aí ele vai naquele esquema, vira evangélico dentro da cadeia E muda, ele evolui com a Bíblia Aí ele sai de lá, ele vira empresário Ele já vai para outro nível Você entendeu? Eu não sei se você está vendo que é alterno aqui Eu, nós Eu, nós Eu, nós Eu, eu Vou perguntar para você, quem é mais importante? Você ou a sociedade? Tem gente que vai dizer, eu Tem gente que vai dizer, a sociedade Se eu encontro com você daqui cinco anos, você pode ter mudado Se você achava eu Com os poucos que eu encontrei com você aqui, você achava nós Eu encontrei com você cinco anos depois, você acha eu Eu encontrei com você dez anos depois, você acha nós Então o Gleis mostrou que o cérebro vai evoluindo assim, ó Ele vai uma hora para eu, outra hora para nós Uma hora para eu, outra hora para nós E o estímulo para mudança muda Por exemplo, você está num nível aqui, onde a informação é importante Eu me tomo a informação, você fala Pô, supermetilação Pô, eu não tinha pensado que isso é medicina, pô Quer dizer que você está me mostrando um conceito de você tratar uma pessoa com supermetilação Pô, faz sentido Eu vou explicar Aí essa informação agora desencadeia o processo na sua cabeça Evolui seu cérebro Porque até então, o que fez você mudar a informação Por exemplo, aqui no vermelho, olha só Que coisa interessante Quem está no vermelho, o que estimula a mudar é a recompensa O vermelho se encontra na penitenciária É o cara que mata E mata e não tem nenhum centímetro de culpa Ele está aqui, ó Só que ele evolui por recompensa Ele leva ele para a cadeia E mete o cacete nele Aí ele fica pior Ele fica pior e regride Ele sai de lá mais bandido do que ele entrou O sistema penitenciário todo não entende isso aqui Você não vai trabalhar Vai tentar ser assim Se você se comportar bem, você vai ganhar isso Se você se comportar bem, você vai ganhar aquilo Você trabalha com ele na recompensa Isso aqui é a autoridade, ó Você quer ver a autoridade? Quando você nasceu, tinha O céu, o inferno e o limbo E o purgatório, né? Céu, tem o inferno, purgatório, limbo e céu Quem ia por limbo? Quem não era batizado Então a mãe chorava, entrava em depressão Porque o filho morreu sem ser batizado Aí o Papa veio E acabou com o limbo Acabou o problema, tem limbo mais Ninguém falou nada, ninguém reclamou, nada Olha que coisa impressionante O Papa, o Papa, o Papa falou que não tem limbo Não tem limbo, pô Ele tem autoridade para isso Tá bom o problema do limbo? Simplificou muita coisa Aqui o cara vive na experiência Aqui o cara vive em grupo Se o grupo não estiver bem, eu não estou bem Todos nós temos que ter direito Uma reunião do grupo verde não acaba nunca Todo mundo tem que dar opinião Todo mundo tem que falar Entendeu? É um problema Esse aqui já vive a base da informação Me dá a informação que eu mudo Se você ficar me mudando Se me entrega a informação Que é o suficiente para desencadear Então eu vou nesse processo evolutivo aqui O meu cérebro vai ganhando complexidade Os neurotransmissores vão mudando Se inscreva no canal Pero você pode se inscrever E aí A CIDADE NO BRASIL